Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a minha oficina Televisor Samsung 49 polegadas, tem som, mas não tem imagem Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje Como não há muito o que mostrar durante os testes, eu já liguei o aparelho televisor Ele se encontra ligado, completamente apagado e eu inseri um sinal de áudio e imagem Para efetuar o teste, eu ainda não liguei o game, vou mostrar para vocês Liguei o game nesse momento, vamos escutar É somente isso que dá para fazer durante o teste E ver as funções Podemos reparar que o controle está atuando E eu vou abrir o aparelho para que possamos começar os testes e análise Aqui já estou com o aparelho aberto, com as placas à disposição para que eu possa começar a efetuar a análise Mas antes eu vou fazer um novo teste, para que eu possa perceber se há um mínimo de funcionamento por parte da backlight Vou ligar o cabo de força, a fonte do aparelho Liguei o aparelho Aqui o aparelho já se encontra em funcionamento, pois podemos observar que na placa TECOM Temos os dois LEDs acesos, liberando a imagem Não houve um acendimento da backlight Então vou desligar o aparelho para começarmos a efetuar a análise Aqui temos o cabo de alimentação das barras de LEDs Onde o primeiro fio é o fio de alimentação Que vai para a primeira barra de LEDs e retorna pelo segundo fio E através de um jampeamento do pino 2 ao pino 3 Alimenta a segunda barra e assim sucessivamente até chegar à última barra de LEDs Então agora eu vou efetuar os testes para que possamos saber se está havendo um retorno das barras de LEDs Volt DIV em 100 volts por divisão Meu SEC DIV está em 500 nanosegundos Vou colocar a ponta de prova no pino 1 O primeiro pino de alimentação das barras de LEDs Vou ligar o aparelho de televisor Liguei o aparelho Tivemos uma amplitude de sinal Com uma tensão RMS de 255 volts Está um pouco elevada essa tensão Vamos observar se teremos um retorno dessa alimentação Vindo do segundo pino do conector Que é o retorno da primeira barra de LEDs Bom, já não temos um retorno a partir daí Então as sequências das barras de LEDs não irão acender Porque não tivemos um retorno da primeira barra Sabemos que a primeira barra de LEDs não está conduzindo tensão para as demais barras de LEDs Por isso eu não vou fazer análise com o osciloscópio Para essa aferição eu vou utilizar o testador de barra de LEDs Multímetro na escala de 600 volts DC Vou ligar o testador de barra de LEDs E vou efetuar a aferição na primeira barra de LEDs A barra que não estava conduzindo tensão Para que as demais barras pudessem acender Podemos perceber que a barra está completamente aberta E nenhum dos LEDs acenderam Vou efetuar a aferição na segunda barra de LEDs Todos os LEDs acenderam e temos a tensão de trabalho de 24 volts Vou efetuar a aferição na terceira barra de LEDs Aqui também acenderam todos os LEDs E temos a tensão de trabalho de 24 volts Podemos concluir que as barras de LEDs não estavam acendendo Porque a primeira barra está completamente aberta Aqui eu já retirei a primeira barra de LEDs Que é formada por um conjunto de duas barras de LEDs Cada barra com cinco LEDs Vou efetuar o teste por unidade de LEDs Aqui temos a primeira parte da barra de LEDs E aqui a continuação da primeira barra Eu vou efetuar a aferição da unidade de LEDs Mas antes eu quero conferir a primeira aferição que eu fiz De todas as barras Eu liguei o multímetro da Minipa Integrado também ao multímetro da Icari Porque eu fiquei um pouco na dúvida Em relação ao primeiro teste Então eu vou fazer aqui O testador de barra de LEDs já está ligado Vou fazer uma nova aferição na última barra E como eu disse Temos aí 23.9 Que é a aferição exata O multímetro da Icari está apresentando 24 Vamos testar a outra barra Novamente 24 volts no multímetro da Icari E 23.8 no Minipa Não está muito diferente Mas eu quis fazer esse teste Essa comparação E agora a última barra Que estava funcionando Também 24 volts E 23.9 no Minipa Ok? Era só para tirar a dúvida Em relação à primeira aferição que foi feita Agora eu vou efetuar a aferição Individual dos LEDs Vamos fazer a aferição do primeiro LED Podemos ver que o primeiro LED está em curto Ele não teve uma leitura de tensão Vamos fazer a aferição do segundo LED Temos uma tensão de trabalho de 2.6 2.5 Está exato E a soma desses dois LEDs Caso esse acenda Será 5 volts Temos a aferição de 5.1 Vamos ao terceiro LED 7.6 E o último LED Não está acendendo Temos somente três LEDs Acendendo Nessa barra E vamos agora A continuação A segunda parte Da primeira barra de LEDs Vamos aferir o primeiro LED Temos a tensão de trabalho de 2.5 O segundo LED A aferição 5.1 5.0 Está ok E novamente A aferição de três LEDs A soma total de tensão de trabalho É de 7.5 Vamos ao quarto LED A aferição Exata 10 volts A tensão de trabalho dos quatro LEDs Somados E o último LED Não está acendendo Então nessa barra A primeira barra de LEDs Temos três LEDs em curtos E por isso Ela não estava funcionando Como eu não tenho esses LEDs Eu já comprei Devido a aprovação do cliente As barras de LEDs E acabaram de chegar Bom, dessa vez Como a barra é nova Eu vou testar ela por completo Deveremos ter 24 volts Aqui E 23.8.9 Ali no Minipa Temos acendimento por completo E é exatamente o que eu disse 24 volts Aqui no Icari E 23.8 Lá no Minipa Temos uma pequena oscilação Aqui no Icari Mas está tudo ok Bom, o reparo desse aparelho Não foi molezinha Como muitos pensam Assistam o pós-vídeo Os erros e as cenas excluídas Vocês vão saber O que houve Com esse aparelho Durante o teste O reparo E infelizmente Eu tive que abrir Esse aparelho novamente Para corrigir O meu próprio erro Mas se você gostou Desse vídeo Você já sabe o que fazer Deixe seu comentário Compartilhe Esse vídeo Se você não é um inscrito No canal Se inscreva Ative o sino de notificações E até o próximo vídeo Agora você já sabe O que já vem Vou ligar o aparelho E vou dar uma jogadinha Deixa eu desligar aqui as luzes O aparelho está funcionando Belezinha Aquele game O aparelho está funcionando O aparelho está funcionando O aparelho está funcionando E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.